Música Voltamos com um programa dedicado ao verdadeiro Heavy Metal E eu não falei que o Stay Heavy de hoje está recheado de conteúdo Além dos clipes, a matéria do Hellfest Agora vamos discutir outra matéria muito bacana no Stay Heavy E nós contamos com a ajuda de um grande amigo O Ivan Freitas da Music Maker Um dos melhores luteers do Brasil Que foi fazer essa matéria com o Seiji Tajima no lançamento da sua guitarra Muito bacana, então vale a pena conferir Vamos curtir aí a matéria da Royal Music aqui no Stay Heavy Vou chamar agora o Lenda Viva O maior lute do Brasil Pelo menos o mais carismático O grande e o único Samurai Seiji Tajima Muito boa noite Muito obrigado pela presença de todos Eu fico assim, desculpa Então gente, só queria agradecer A presença de todos Muito obrigado Tchau, tchau Kajima Como tudo começou? Esse negócio de como tudo começou Eu vou sintetizar Eu já fiz muitas coisas Uma das últimas coisas Foi começar a mexer com instrumento musical Você mexia em moto? Carro Era gerente de vendas E na ansiosidade comecei a fazer guitarras Entendeu? Pra brincar, né? Pintei a primeira Depois comecei realmente a fazer guitarras Como foi a história de você começar a tocar? Quando me deram uma guitarra que não afinava E eu fui procurar Luthiers, que tinha na época Pra começar, como fazer pra afinar Aprendi a afinar Ah, é assim, ah Quando aquela guitarra afinou Eu me senti apaixonado pelo negócio Foi onde eu me fascinei pelo instrumento musical Na época Os fabricantes aqui, eles tateavam um pouco o mercado Entendeu? Então tinha falhas, né? Inclusive essa guitarra que eu peguei Era de uma empresa que abriu e logo depois já fechou Entendeu? Não é uma tradicional da época, né? Mas enfim, foi isso aí Foi assim que eu entrei no ramo Eu tenho orgulho de ser De estar entrevistando o Tajima aqui Que ele foi pioneiro Brother meu Meu, é pioneiro mesmo Porque a gente entrou nessa profissão Por quê? Pela má qualidade Por não ter atingido Uma qualidade pra Pra o músico conseguir tocar Na nossa época não tinha Fala aí, Tajima Verdade Fala uma grande verdade Na época era até difícil você fazer o músico Tocar com o instrumento nacional Esse tabu nós conseguimos quebrar, não é? Do sujeito subir num palco com uma guitarra Quem que fez? Ah, bom japonês A gente quebrou esse tabu por quê? Porque o instrumento Provamos que o instrumento feito por nós Ele é tão ou se não melhor que qualquer instrumento De uma certa qualidade, digamos assim Não é verdade, Ivan? É verdade Qual que é a mensagem que você tem Pra dar pras pessoas que estão começando? Ir atrás dos sonhos, né? Realizar, porque isso é uma satisfação pessoal na realidade Porque a coisa financeira Tudo aquilo que a pessoa sonha É uma consequência vem depois É uma coisa financeira 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 É uma coisa financeira